Alô amigos, esse é o canal Erka Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação que saiu no Fanáticos, Grupo City analisa e Bahia compra destaque da Copinha. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Bahia, se inscreve no canal, se inscreve no canal, porque aqui no canal Erka Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Antes de mais nada, peço a você, torcedor do Bahia, dá aquele joinha, joinha sempre, que sempre apoia o canal e deixe seu comentário aí que eu quero saber a sua opinião, o que você acha deste jogador que está sendo contratado pelo Bahia. É um guri de 17 anos para as categorias de base, um lateral direito de muita técnica, muita força e que foi uma revelação aí da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Grupo City quer investir fortemente nas categorias de base, a fim de melhorar a revelação de novos atletas. Com isso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é um dos campeonatos que mais consegue revelar jovens promessas. O Bahia que foi eliminado precocemente da disputa pelo Santos por 4 a 0 na terceira fase, mesmo assim os olheiros mantiveram e analisaram alguns atletas. De acordo com o jornalista Ulisses Gama, o esquadrão acertou a compra do lateral direito João Vitor de apenas 17 anos. O atleta foi um dos destaques aí da competição pelo União Suzano, sendo peça fundamental para a equipe, já que foi titular durante todas as partidas, atuando os 90 minutos. Desse modo, o Bahia desembolsou cerca de 700 mil reais para ter a promessa. Nas redes sociais, o atleta já se apresenta como jogador do tricolor. O time júnior do esquadrão de aço vai passar por mais uma reformulação. A tendência é que mais jogadores cheguem para compor o grupo que vai disputar o campeonato baiano e o campeonato brasileiro. A equipe, que agora é treinada por Rogério Ferreira, que substituiu o Diogo Sistão demitido após a eliminação tricolor da Copinha. Nos últimos anos, o esquadrão se notabilizou por olhar frequentemente a base de clubes do interior paulista, com inúmeras contratações que vieram de times do futebol de São Paulo. No atual elenco, o atacante Everton foi comprado pelo tricolor em 2022, após formação no Grêmio Novo Horizontino. Mikeias, por sua vez, atuava pela ferroviária antes do esquadrão, entre outros nomes. João Vitor será incorporado inicialmente ao time sub-20 do Bahia para as competições da categoria júnior em 2023, que serão o campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Baianão. Aí está, portanto, quem sabe agora com a gestão do Grupo City, o Bahia começa a ver melhor a questão das categorias de base, porque a base é fundamental e a base que dá o dinheiro esperado aí para o conglomerado que pretende revelar novos valores no futebol brasileiro. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, eu sempre trago informações importantes do Bahia para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.